Primeira audiência pública sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico, homenagem às mulheres DCM e novos cidadãos paulistanos. Eu sou a Camila Marinho e trago os destaques do início da semana no Câmara Expressa. O cronograma das audiências públicas sobre a revisão do PDE já começou. O primeiro debate foi comandado pela Comissão de Política Urbana no Grajaú, zona sul da capital, onde vivem cerca de 3,5 milhões de habitantes. Veja como foi a discussão e confira as datas das próximas audiências sobre o PDE em nosso hot site, sãopaulo.sp.leg.br barra revisão PDE. E as integrantes da Guarda Civil Metropolitana foram homenageadas nesta segunda-feira. Uma solenidade comemorou o Dia da Guarda Civil Metropolitana Feminina. 85 mulheres receberam diplomas de honra ao mérito por seus trabalhos prestados à população paulistana. E nesta noite, a Câmara Municipal de São Paulo entrega o título de cidadão paulitano a duas personalidades coreanas. Para saber mais e assistir a cerimônia ao vivo, basta acessar o nosso canal oficial do YouTube. O endereço é youtube.com.br.câmara.são.paulo. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!